Eu tenho no áudio, tá? O que é que fez o chapéu? O que é que fez o chapéu? Foi isso, foi ruim. O que é que fez o chapéu? Eu tenho que fazer o chapéu. E ele perdeu o bar, e o que para mim? Manel, Manel... Manel, temos que admitir, tu jogas bem, eu digo, jogas bem, mais do que muito, e tem sempre uma vantagem, quando tu jogas com um ou com outro, já faço mais aquela, por exemplo, eu vou jogar com um, um já tem mais aquela vantagem sobre o nec. Agora, a única coisa que podes fazer é olhar para o junto. O que é que pode construir o que eles já construíram? Estão a escoar ou nem por isso? Não, nem esse negócio. Eu vou marcar mais não, só para a gente ficar assim mais animais. Bruno Fernandes tem o... ...não sei, time tackle. Edwin Fernandes vem de cima. E o jogo forte. Cala. 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 Cala lá. Cala. Cala! Cala! Bruno Werner De Bruyne O que será? Ainda pode ser perigoso! Mané Rodrigo Fabinho 4 Próximo sequência Próximo sequência Este agora Este agora Pessoal Um jogo de coragem Tecnica, técnica, técnica Ele não tinha nenhum lá Pô Calma Rodrigo Os gajos jogaram como caralho Os gajos jogaram como caralho Os gajos jogaram como caralho Rodrigo Rodrigo Se Se Fosse União Eu acho que a gente vai ver mais gols Conte N'Goro Conte Mane Oh, grande chance Pô 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 Eu vou fazer o jogo assim, Falkham, Falkham. Não dá, tem que dar, não? Tem que dar, tem que dar, tem que dar, tem que dar, tem que dar. Tu tens que ir à tua post-action, ou ir à tua post-action e mudar o collision. O IP, o IP, o IP, o IP, o IP, o IP. Por que está para mudar o IP, talvez? Que bom! Está quase, mano. Sim, sim, sim. Não. Bem, eles podem manter a posseção disso agora. Boa visualização e execução. Faltam 70, 70, 70. 20 minutos do jogo. E eles precisam ficar mais fortes aqui. Eu acho que não. Uh, eu sou o campeão. Pô, um bicho. Um bicho. Já foi esta, olha a ver. Olha a ver. Pô, eu sei que estou mudando de um jogador abaixo. Ainda vale a ganhar a bola. Pô, ele falta. Pô, ele falta. Tá foco? Pô, ele falta. Mas deixa-me pôr aqui um dos jogadores essenciais aqui na minha equipa. Só para os meninos brincarem aqui um pouco assim. Que eu gosto dos meus Portuguese guys. Que não é mais Portuguese, Portugal. Eu vou fazer aqui isto que eu gosto de fazer. Tá lá. Tá vendo agora aqui um sítio que tem uma coisa, mano. Se Deus quiser. Jogna o bola. O que foi? Vai. Vai. É um, mano. É um. É um, mano. É um chocante. Eu não estava muito bom em voar, Derek. Mas eu poderia ter feito melhor do que isso. E é uma questão do que ocorre nos últimos 15 minutos. E agora isso passa a verdade. Eu vi um bicho de esqueros tratando do Paralho da Boloice, mano, não vi um bicho do Paralho, isso não é um bicho, um Crocodile. Vai, tá na hora de marcar mais um gol, vamos, vamos, aqui já. Ah, caralho, olha o que o jogo que fez, mano. Ah, quase que faço um chip ali outra vez. Já fiz o chip ali no jogo. Dois. Dois. E vai ver o do xair, é da hora, aliás. Vai. Ihhh, garão. Bem, é bom. É bom. A problema é como ela sabe o que faz com a bola. Ela sabe o que faz com a bola. O meu jogo do avalho é ter ele a bola, velho. Vai, eu vou me fuder a perda, que já estou a ver. Isso. Vai, olha-me isto que vai correr, a esta altura do campeonato. Bruno van Nars. Não pode ser em termos de finalidade. Ele sabe que é mesmo. Bem, eu perdi um jogador. Eu perdi um jogador atrás. E realmente, foda-se, fez diferença, não. Mas a hora é dele. Não, a hora é dele. Não, a hora é dele. Não, a hora é dele. Ai, que rodo-lo-lo-lo-lo. Ah, que rodo-lo-lo-lo. Ah, que rodo-lo-lo, a hora é dele. Ah, não peraí. Marco Moratti. Eu perdi um jogador. João Cancelo. Está 5. Quase. Bruno Fernandes tem ele. Eu perdi um jogador. Eu perdi um jogador. Eu perdi um jogador. Eu perdi um jogador. Cora, que bom, eu perdi um jogador. É que acabou o jogo, quando o...